Nós temos duas matérias, que eu diria, conflitantes, para serem apreciadas pelo plenário do Congresso. A matéria orçamentária e os vetos. Por um lado, tem uma bancada expressiva na Casa que utiliza essa questão do orçamento, ou seja, a não votação, como fator de pressão para que os vetos sejam apreciados. Do outro lado, tem uma outra bancada que defende, inclusive, que os vetos não sejam apreciados e que aí utilizam também, como fator de pressão, a não utilização ou a não realização do Congresso Nacional, o que, consequentemente, inviabiliza a apreciação das duas matérias. O esforço agora é o esforço de hoje, amanhã, a gente ir costurando com os líderes partidários. Portanto, essa é uma tarefa que compete agora aos dois presidentes das duas casas, da Câmara e do Senado, para que a gente possa encontrar um mecanismo. Ao invés de consultar o STF, a minha opinião é que nós devamos colocar no plenário do Congresso Nacional qual deve ser o rito processual para a gente encaminhar essa pauta, seja de vetos, seja pauta, inclusive, de orçamento.